Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o Michael Bianchi, artista Ibanez, e hoje você vai conhecer mais de perto a Ibanez Prestige S5470F. Nesse vídeo vou demonstrar as principais características dela, além de detalhes sobre a construção e os diferenciais do modelo. Eu vou fazer um som para você sacar a proposta dessa guia. Vou falar um pouco sobre os componentes dessa guitarra. Começando pelo corpo, todo em mogno. Tem esse piso na madeira. O tampo todo de flame top. Tem esse diferencial também no putway, que é um pouco escavado. Isso facilita muito o acesso às últimas casas. Com relação ao braço, todo em maple, escala em rosewood, os traços jumbo e 24 casas. Headstock, equipado com tarraxas Gotoh. Todas ferragens Cosmo Black. A ponte Floyd Rose, modelo ZR2. Uma ponte muito estável, que segura com bastante afinação. Nove de volume, nove de tone, chave seletora de cinco posições. É equipada com o ZPS3, que é um sistema inovador da Ibanez, onde você acaba descartando o uso de chaves. Apenas com a roldana, você já consegue regular a tensão das molas. Isso é muito diferencial, que você ganha muito tempo com isso. Agora vou falar um pouquinho sobre os captadores. HDG1 no braço, HDG2 na ponte e ST2 no meio. Com relação ao som dessa guitarra, é espetacular o acabamento também. 1 Se inscreva no canal. Então é isso aí pessoal, esse foi o review da S5470F Prestige, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí